Então agora vamos pra outra parte, que é o agregador de notícias, tá? É um outro cenário pra mostrar pra vocês um outro estilo de composição, tá certo? Então no agregador de notícias, vocês já viram o Flipboard? O Flipboard tem no celular, geralmente, né? Mas tem Google News também, já viram o Google News? Eu não tô fazendo propaganda não, tá gente? Tem vários desses aí. É que esse aí já vem no Android, aí eu tô acostumado. Então, o que esses agregadores de notícias fazem? Bom, imagina o seguinte, que eu tenho agora aqueles caras que são os editores, tá certo? Que são os caras que estão publicando alguma coisa, né? Na verdade eu podia ter um fluxo do editor direto pro apresentador, foi isso que a gente fez, né? Mas também, o que pode acontecer, se vocês, assim, decidirem, é que você pode, assim, tem um desses agregadores de notícias. Eles vão selecionar notícias que os editores publicaram, e aí depois de selecionar essas notícias, eles vão pegar algum, por algum critério que eles escolhem, as principais, as melhores, isso aqui, e vão apresentar pro cara que tá ali na frente. Tudo bem? Bom. Mas pode acontecer assim também. Eu tenho agregadores diferentes, que agregam grupos de notícias diferentes, tá certo? E vai pro apresentador. Mas pode ter isso também. Tá? Mas pode ter isso também. Certo? Quer dizer, eu posso ter um agregador que junta agregadores, né? Esse tipo de coisa, de camadas, é uma coisa que é engraçada, porque, por exemplo, tem aquele negócio do hotel, né? Hotel, tem o cara, é o hotel. Aí o hotel publica as coisas na página do hotel. Aí depois tem o site de hotéis. Aí ele mostra pra você lá quais são os hotéis, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem vários sites de hotéis. Aí tem o cara que reúne os sites de hotéis. Já viu? Tipo um trivago. Aí vai lá e pega vários sites de hotéis. Então, né? Daqui a pouco tem um cara que pensa um negócio assim. Você sempre tem alguém que pensa num livro. Pô, peraí. Esse negócio não termina nunca. Mas é mais ou menos isso. Tá certo? Tá? Então, agora, a gente vai para... Os agregadores, eles podem ser concatenados, em diversas camadas. Vão imaginar esse cenário. Tá certo? Então, eu queria que vocês pensassem. Isso não é a tarefa 1. Isso é a tarefa 4. Eu botei 4. Não sei por que não apareceu. Então, eu quero que vocês imaginem a tarefa 4 que você vai... Não, tá errado isso. Peraí. Ei, peraí. Não tá atualizado. Mas, na verdade, a tarefa 4... É, é a tarefa 4 isso. É isso aí, só que é a tarefa 4. Tá? Podem fazer. É porque agora vocês vão modelar para esse cenário. Bom, então... Essa é a tarefa 4. Então, vocês partiram disso aqui. Não é? E... Vocês modelaram isso aqui. Não? Não modelaram desse jeito? O autor saiu? É, por enquanto sim. Eu tirei o autor. Mas você pode... Eu tenho um diagrama com o autor. Você pode colocar o autor também. No circuito. E aí, se você colocar o autor... É porque eu tô só preocupado com essa segunda parte do negócio. Que é o agregador. Eu tô só pensando no agregador. Mas, se você colocar o autor... O autor, ele vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho uma visão com o autor... Mas sem... É... Eu tenho uma visão com o autor, mas sem considerar... Deixa eu mostrar aqui. Tem uma visão aqui com o autor... Também. Mas sem considerar eventos, tá certo? Considerando a forma de conexão entre coisas. Assim, ó. Você pode considerar isso aqui com o autor, ó. Aqui eu tô considerando interface. Sem eventos, tá? Peraí, só um... Pronto. Se isso fosse evento... Seria exatamente o inverso disso. Então, aqui onde tem interface requerida... Seria um gerador de eventos. É uma visão. E aqui seria um receptor de eventos. Aí você pode ter autor, editor, agregador. Aí você pode ter dois editores pro agregador... Ou os editores direto pro apresentador. Como a gente fez ali. Certo? Então isso aí seria uma possibilidade, sim. Mas se a gente considerasse só a parte de eventos, a gente veria que ficaria desse jeito aí. Note, eu quis mostrar como seriam eventos, porque eu quero chamar a atenção de que... Esse cara aqui é uma interface... Ele recebe eventos. E esse cara aqui, ele gera eventos. Então fica ao contrário do provido e requerido. Tá certo? Só uma dúvida. Ali no componente do apresentador, ele poderia ter uma interface provida, por exemplo, do iRUN, sem ser orientado a eventos? Pode. É, eu fiz isso, né? Eu mostrei exemplos que eu fiz isso, não mostrei? Mas eu não tô lembrando se com o evento não tinha o iRUN? Tem, tem. Eu mostrei um exemplo... É, daqui a pouco eu abro. Mas você pode misturar as interfaces à vontade, assim, os componentes do iRUN se quiser. Foi um que tinha um barramento que eu mostrei. É que essa máquina, na hora de mandar abrir os slides, ela tá meio chata. Ah, deixa eu ver se abrindo por aqui, eu consigo abrir rápido. Que aí eu te mostro. Vamos ver se vai rápido. Talvez vá rápido, eu não sei. Bom, mas agora, enquanto ele tenta carregar o documento, deixa eu falar pra vocês sobre barramento. Então, quando a gente trabalha com mensagem, lembra que eu falei pra vocês que a gente, então, tem uma tendência a pensar em barramento. Tá certo? Quando a gente fala de barramento, por que a gente vai falar de barramento agora? Por que no outro eu não falei de barramento e nesse eu falei de barramento? Bom, você imagina que o outro cenário é um cenário que eu tenho um controle maior sobre o fluxo, né? Então, eu posso fazer um sistema meu, onde eu controlo, ah, na hora que o cara posta a notícia, isso vai pro editor. Então, eu posso até fazer por conexão, se eu quiser. Ou eu posso fazer por evento. Não tem problema, eu também posso usar um barramento, tá certo? Mas é um ambiente mais controlado. Esse ambiente, ele não é um ambiente tão controlado assim, tá certo? Porque como vocês viram na hora que eu mostrei aquele cenário, e eu fiz isso de propósito, você pode ter várias combinações possíveis, né? E você pode entrar um novo editor de notícia, aí o agregador vai lá e pega aquela outra também, né? Então, inclusive tem agregador, como o Google News e outros, que você pode inclusive dizer fontes. E aí, automaticamente, ele vai pegar aquela fonte e vai agregar. Então, o negócio é mais dinâmico. É difícil fazer um workflow fechadinho, que diz esse, liga com aquele, que ligou com aquele. É mais fácil você pensar que existe um barramento, onde o pessoal enfia a notícia aqui, esse cara pega a notícia, agrega, joga a notícia de volta. É a mesma coisa que vocês fizeram, só que agora tem um barramento. Tá certo? Tudo bem? Quando a gente pensa nessa forma de interagir, tá? E que as coisas têm lá o barramento. O barramento, dá pra fazer coreografia com o barramento? Dá. Eu vou mostrar um pouco melhor, sobre quando eu falar lá dos protocolos e tal. Você pode fazer coreografia por barramento. Tá? E aí, você vai ter um camarada, que vai ser a Indyne, que vai ser um dos caras que estão aqui no barramento. Só que essa Indyne, é ela que no fundo vai executar o processo, e vai pedir uma coisa pra um serviço pelo barramento, recebe a resposta. Aí pede outra coisa pelo barramento pro serviço, recebe a resposta. Aí pede outra coisa e ela vai coordenando tudo. Tá certo? Então, é como se ela fosse um componente coordenador. Dá pra fazer. Tem padrões como o Bepel. Alguém já ouviu falar de Bepel? Não? Bepel é um padrão pra você fazer o workflow pra coordenar serviços. Pra orquestrar serviços. O web service, por exemplo. E aí, a gente fala, um web service é uma ideia de barramento. Você tem uma web ali, que é como se fosse uma ideia de barramento, que troca mensagens, e você vai coordenando os serviços. Tá certo? Bom, aqui é só pra mostrar aquela coisa da sua dúvida, que é... Foi um exemplo que eu mostrei logo na hora que eu comecei revisando, que é pra você ver que você pode combinar coisas. Ah, eu quero combinar barramento com... Evento com conexão. Pode? Pode. Então, aqui, por exemplo, eu mostrei o cenário. O que... Aqui, ó. Então, aqui, ó. É o que você tava falando. Ah, pode ter uma run? Aqui? Pode. E ao mesmo tempo, esse cara tá conversando por um evento por aqui. Tá vendo? Ao mesmo tempo, ele tá conectado por uma conexão no de lá. Então, você pode fazer desse jeito aí. Tá? Inclusive, no trabalho de vocês, a ideia é que você faça uma coisa desse jeito aqui. Tá certo? Bom. Agora, mais um exercício pra vocês. Não tá escrito lá, mas mais uma tarefa aí agora. Bom. Vocês tão lá. Vocês tão lá, né? É bom que vocês vão... É bom que vocês vão exercitando. Já fica pronto pra prova. Então, agora, eu quero que vocês vejam o seguinte. Vocês têm esse barramento aí. Tá certo? Tudo bem? Tem o barramento. Tá. Agora, o que eu quero é que vocês façam um sistema de mensagens, porque a gente tem um desafio aqui, que é o seguinte. Eu preciso saber que editores que esse agregador assina, não é? Pra poder, então, pro apresentador, tá certo? Então, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Ah, eu quero configurar essa rede de uma maneira tal, não é? Que eu possa, por exemplo, customizar ela pra fazer, por exemplo, ah, eu quero agregar várias notícias de esportes de fulano, ciclano e beltrano. Como é que eu faria as mensagens aqui? Lembra aquele negócio de mensagem, tópico, que eu posso publicar e eu posso assinar aqui? Não é? Então, eu queria que vocês fizessem um sistema de assinatura e leitura, que você conseguisse fazer essa leitura de... você conseguisse fazer essa galera trabalhar em conjunto. Tá certo? Vocês entenderam o que eu falei? Não? Não? Você imagina o seguinte. Esses caras estão jogando mensagem aqui. Esse cara está jogando mensagem aqui. E esse cara está aqui escutando e vai apresentar mensagem aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O cenário que eu quero é o seguinte. Pensa que você quer fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um assim, ó. Faz um desse assim. Pensa esse cenário aqui. Tem um monte de gente jogando notícia, certo? O agregador vai ler essas notícias, tá certo? E vai ter um cara que apresenta. Tudo bem? Então, eu quero imaginar o seguinte. Tá. Se eu não fizer um sistema de coordenação, na hora que esse cara jogar notícia aqui, o apresentador vai apresentar, porque ele consome notícia, concorda? Não é assim? Mas eu quero que o apresentador apresente o que o agregador fez, por exemplo. Tá? Porque eu estou assinando o agregador. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Vamos pensar nisso aqui, tá? Vamos pensar junto em como seria essa solução, tá? É... O editor, ele vai postar uma mensagem, tá certo? Como é que vocês diferenciam, por exemplo, que uma coisa vai do editor para o agregador e outra do agregador para o apresentador? Pelo tópico que ele está assinando? Pode ser... Eu posso definir pelo tópico ou... Eu poderia dizer assim, olha... A mensagem, por exemplo, né? Porque, na verdade, quando eu trato de mensagens, eu posso tanto fazer o filtro por tópico, e aí eu só recebo daquele tópico, né? Como? Eu posso olhar a mensagem daquele tópico e filtrar se eu quero receber ou não, né? Então, vamos supor que no tópico eu posso especificar, né? Primeiro, né? E eu acho que isso é uma questão importante. Eu posso especificar... Por exemplo, vamos chamar aqui o tópico, né? Eu até sugeri que vocês colocassem o tópico aqui, né? A gente pode colocar o tópico aqui para dizer, por exemplo, olha... Essa notícia aqui é uma notícia, por exemplo, da fonte, né? Que é a fonte de notícia que é esse cara aqui. Tudo bem? Por exemplo, isso pode ser um tópico. Eu estou dando exemplos, depois a gente vai ver variantes disso, tá certo? Então, a fonte da notícia, que é a notícia que vem da fonte, pode ser um tópico, tá certo? Aí, suponha que esse agregador quer agregar notícias que vêm da fonte. Então, ele pode assinar o tópico fonte, certo? E aí, assinando o tópico fonte, ele vai receber notícias da fonte, tá certo? Aí, esse cara agrega... E aí, ele pode publicar notícias, só que dessa vez a notícia é agregada. Por exemplo, certo? Isso é uma forma, tá gente? Não é a única, mas é uma forma. Eu estou sem a letra D, tá? Ficou agregar. Ah, é para ficar legal, vai. Aí, aqui, agregar. Aí, esse cara pode assinar, eu só quero ler notícia agregada, tá? Note que na hora que você faz isso, tinha gente que falava assim, ah, eu posso fazer canais diferentes. Pode. Barramentos diferentes. Mas você também pode filtrar no barramento, tá? Por, usando o sistema de tópicos, tá certo? Para fazer a filtragem no barramento. Então, eu posso usar tópicos para fazer essa filtragem, tá certo? Se eu quisesse... Se eu quisesse que esse cara lesse somente notícias de esporte... Eu posso filtrar no tópico? Posso. Né? Eu posso filtrar no tópico. Então, eu poderia botar fonte barra esporte, por exemplo. Não, fonte aqui... O fonte pode gerar várias coisas, na verdade. Vamos supor que tem vários tipos de notícia. Só que esse cara pode filtrar só por esporte, por exemplo. Certo? E aí, ele vai gerar notícia agregada por esporte, tá? Deixa eu botar o tamanho menor aqui. Não, não. Só que aí nem vocês, hein, nem eu, né? Estão vendo aqui? Por esporte. E aí... Deixa eu ganhar mais espaço aqui. Então, eu vou fazer notícia agregada por esporte, certo? Ele gera notícia agregada por esporte. E aí, esse cara também assina notícia agregada por esporte. Tá. Faz sentido. Tá certo? Mas, eu estou imaginando um componente fixo, né? Eu quero que o componente seja customizável. Eu quero chegar lá e dizer, ah, eu vou dizer qual é o tópico que eu quero que ele agregue pra mim. Porque se eu entrar hoje no Google News, por exemplo, ou se eu entrar hoje no Flipboard, eu posso dizer lá, né? Eu posso customizar lá o camaradinha, né? Ah, eu só quero esse tópico aqui. Eu só quero esse outro aqui. Eu posso fazer isso nele. Como é que vocês acham o que eu faria aqui nesses componentes isso? Não, mas como é que eu customizo o componente pra o componente só filtrar as coisas que eu quero? Uma propriedade. Boa! Boa. Ó, propriedade. Então, vamos lá. Eu posso imaginar, então, aqui que eu tenho uma propriedade, certo? Essa propriedade vai dizer, por exemplo, o tema que eu quero, tá? Cadê? Essa propriedade vai dizer o tema que eu quero, por exemplo, certo? E aí, esse tema que eu vou botar aqui na propriedade, o sistema pode tacar aqui na assinatura, né? Então, aqui eu vou botar colchete, porque na verdade depende do que vai ser o valor da variável tema lá, certo? E aí, ele vai publicar também com o tema aqui. Não é isso? É claro que aqui, o meu cara aqui, se eu quiser, eu não preciso nem dizer que eu tô filtrando por esporte. Porque eu tô imaginando que o meu agregador já tá filtrando, por exemplo. Então, tudo que ele trouxe agregado, eu pego, por exemplo. Tá vendo? Vocês estão vendo as diferentes possibilidades? Tá. Agora, a assinatura, ela serve mais pra você... Ela serve mais pra você, digamos assim, só receber daquele tópico pra otimizar o processo. Mas nada impede de eu receber as mensagens todas, por exemplo, e internamente eu fazer alguma lógica que eu olhe o conteúdo e filtro o que eu quero, o que eu não quero. Tá. Bom, isso leva a gente pra uma questão que é o seguinte. É a questão do que a gente chama de coreografia. Então, vamos falar um pouquinho sobre coreografia. O que que vem a ser coreografia? Tá gravando, né? Coreografia é exatamente uma coisa diferente de orquestração. Eu falo de orquestração é uma coisa, não é? Eu tenho um cara central que coordena todo mundo. E coreografia é quando eu não tenho um cara central, certo? Então, a ideia de coreografia é quando eu tenho um monte de gente que entra num sistema comum, não é? Como um barramento, por exemplo. Vocês estão vendo que, por exemplo, o event stream, que seria um barramento, é bem comum usar isso, né? Um lugar. E aí, estando nesse espaço comum, eu defino políticas pra essas pessoas se coordenarem. Então, elas se baseiam nas políticas. Por exemplo, se eu fosse pegar esse exemplo que eu falei pra vocês, eu teria a política do agregador. É o cara que pega a mensagem, filtra e agrega. Eu tenho a política do publicador. É o cara que publica mensagens. Eu tenho a política do apresentador. Ele pega mensagens e apresenta. Então, cada um tem uma política diferente, tá certo? E aí, cada um seguindo a sua política, você não vai ter ninguém coordenando, tá certo? Você bota todo mundo no barramento, cada um faz o seu papel e a galera vai se coordenando. Isso é importante pra sistemas que são flexíveis, onde a interação entre os componentes não é prevista, tá certo? Por exemplo, quer ver um sistema muito comum também desse tipo? De leilão. Vocês já viram o sistema de leilão? Leilão eletrônico? Já viram? Não? Nunca viram? Tem sistemas que fazem leilão, fazem negociação. Tem a galera que tá projetando negociação eletrônica. O que é negociação eletrônica? Eu tenho um componente que isso. Tô aceitando proposta aí. Tá certo? Aí, os outros componentes. Eu vi um cara que tava projetando isso pra o setor agrícola, né? Que tem, às vezes, o cara que faz a distribuição e tal, ele faz tipo um leilão pros fazendeiros. Ó, eu tô comprando leite. Tá? Aí, cada componente fazendeiro vai lá e manda uma mensagem. Ó, tô vendendo leite a tanto. Tô vendendo leite a tanto. E aí vai, né? É que nem se tivesse uma sala aqui. Cada um, ó, venda tanto. Aí, o cara fala assim, ó, esse aqui é o menor preço. Compre de você. Não sei o que, baixa, não. Entendeu? E aí, eles vão negociando. Tá muito caro. Você não faz menos? Aí, ele, ó, então faz tanto. E aí, os componentes ficam ali seracuteando. Então, não tem um cara central que vai dizer assim, você primeiro, você depois. Não, o processo, ele é meio caótico mesmo. Tá certo? É meio, né? E a coisa acontece. Então, muita coisa trabalha na base de coreografia. Tá certo? Então, uma coisa importante que a gente não falou na última vez é... A gente fala de DTO. Eu digo, ah, o DTO, ele é um objeto que circula, ele vira uma mensagem. Mas como um objeto vira uma mensagem? Certo? Então, vamos pensar sobre isso. Já ouviu falar de serialização? Então, serialização é um processo muito importante e se usa muito em componentes. A ideia da serialização é que você vai pegar um conteúdo de um objeto, por exemplo, e vai transformar isso num formato serializável. Serializável significa que ele pode ser um stream de dados que vai representar o estado daquele objeto, de tal maneira que com esse stream de dados eu poderia reconstruir o objeto. Deserialização é o inverso. Eu peguei o stream de dados e transformei de volta num objeto. Então, aqui eu estou mostrando como seria em Java, mas eu não vou entrar nos detalhes do Java. Mas o Java faz isso. XML é um formato que é muito usado para fazer serialização. Ou foi, né? Hoje em dia ele está perdendo muito espaço para o JSON, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o XML foi bastante usado. Todo mundo sabe o que é XML? Não? Quem não sabe o que é XML? Levanta a mão. Oh, ainda bem, hein? Então eu posso passar rápido, né? Então o XML... Não, não, é que eu já dei aula para a turma assim que os caras não sabiam. Então, XML, assim passando, é baseado em tags, assim, né? Você abre tag, fecha tag, né? E aí você vai colocando o conteúdo no meio. Ele é um formato hierárquico, assim, que você pode ir botando coisas, né? Tags. Os tags podem ter atributos, assim, ó. Né? Atributos desse tipo. Eu estou passando rápido porque eu estou entendendo que vocês sabem XML, né? Beleza? Tá? E aí você vai construindo objetos em XML, certo? Usando essas coisas. Então, vocês vão fazer uma tarefa agora. É... Calma, calma. Não, mas assim você não dorme. Assim você não dorme. Cansou de fazer tarefa? Você vai pegar o seu objeto agora e vai transformar em XML. Bora lá. Você pega uma notícia, agora bota a reticência, tá? E imagina ela em XML. Deixa eu botar o jeitão do XML aqui, ó. Assim, ó. Essa eu acho que é a melhor forma. Você escolhe como você quer. Bom, em XML, pra fazer isso aqui, não é muito difícil não, tá, gente? Você vai chegar lá e vai... Vamos lá. Vamos lá. É... Vou executar o T. Você vai chegar lá e vai fazer assim, ó. Por exemplo, você pode colocar notícia. Né? Aí cada um faz de um jeito diferente do XML. O XML não tem um padrão pra resolver isso, né? Você pode, por exemplo, colocar assim. Uns atributos, se você quiser. Notícia, aí aqui pode ter atributo. Por exemplo, autor pode ser um atributo. Aí você bota aqui o autor. Asdrubal, por exemplo. Drubal é um bom autor. Né? Tópico, por exemplo. Aí o tópico pode ser esportes. Radicais. Porque asdrubal gosta de esportes radicais. O autor... Ah, não. O autor já tem, né? E outras coisas mais, né? Aí aqui pode ter o resumo, por exemplo. O resumo é um textozinho. Às vezes você não quer botar dentro de um atributo. Aí você bota o resumo aqui, por exemplo. Tá? Aí pode ter também... O corpo da mensagem. Vem aqui. Tá? O corpo da mensagem. O que mais? Faltou alguma coisa? Eu acho que aqui já tá mais ou menos, né? No jeito. Tudo bem? Então isso aqui seria a forma como você faria um... Um XML da notícia. Tá? E aí, existe um formato chamado SOAP. O formato SOAP, ele é usado por serviços web. Pra você mandar uma requisição, receber a resposta. É um formato de mensagem. O problema do SOAP é que ele é muito pesadão. Tá? E aí... Mas tem serviços que usam outros formatos, tipo REST, como a gente chama. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de tecnologia. E aí... É... Você... Pode botar só o XML, mas não com topo. Porque o SOAP tem um cabeçalho grandão. Tem um monte de coisa. Aí você pode fazer um negócio mais light. Bom... Aí existe um negócio chamado JSON. Quem sabe o que é JSON? Sexta-feira. É... No meu tempo, todo mundo ia falar só sexta-feira 13. Porque não existia ainda o formato, né? É... Aquela máscara legal e tal, né? Eu botava uma máscara dentro. Então, o JSON é um padrão para você fazer intercâmbio de objetos. E é baseado na linguagem JavaScript. É muito interessante a história do JSON. Tipo, os caras fizeram meio assim... Não fizeram grandes comitês nem nada. Eles foram lá e tacaram o JSON. E aí, o JSON, ele é um formato de objetos muito simples. Por exemplo, abre chaves e fecha chaves é um objeto vazio. Não é fácil? Bom, aí você quer botar nome e idade. Você pode botar assim, o que você está vendo aí. Você bota o nome do atributo, dois pontos e o valor do atributo. Ali na direita tem a anotação em um ML dele. Ou então, você quer fazer desse jeito aqui, ó. Nome, Estados Unidos e tal. Você pode ter um vetor desse jeito, usando o cochecho. Tá vendo? Aqui, você pode ter um objeto dentro de outro objeto. Tá vendo? Nome, adroba, olívio, título, horário, dino. Não é bacana? Isso é bacana. Então, mais uma tarefa. Essa é a última. Essa é a última. Essa é a última. Acabou a folha, vai gastar muito caderno. Eu quero que vocês façam em Jason agora. Em Jason. Jason. Então, para fazer o Jason... Basicamente, você vai seguir uma anotação assim, né? Deixa eu roubar essa. Bom... Na verdade, eu posso simplesmente colocar aqui, né? Vamos lá. É texto. Então, eu abro uma chave, por exemplo, começa um objeto. Aí, posso colocar aqui, assim. Tópico. Por exemplo. Ainda bem que essas coisas não tem letra D, né? Esportes. Esportes. Por exemplo. Vírgula. Autor. Asdrubal. Ah, asdrubal tem D, né? Aí, vem. Por exemplo. Resumo. Pode ser o texto direto aqui, se você quiser. Pá. E aí, vem o resumo. Aqui, pode ser o corpo da mensagem. Mas, eventualmente... Bom... Aqui, eu botei a vírgula, botei. Então, fica uma coisa assim, tá? Mas, se eu quiser fazer uma hierarquia, se eu precisar botar uma coisa dentro da outra, também posso. Isso permite que eu... É... Consiga construir coisas sofisticadas... Que vão rodar no meu barramento. Tá certo? Aí, você tem esse pattern, que é o data acesso ao objeto. Que permite que você faça acesso a essas mensagens JSON. Tá certo? Bom... Quando a gente tem esses barramentos à distância, que tem o Enterprise Service Bus, etc. Eu preciso de um suporte para pegar o objeto e transformar na mensagem. Então, eu preciso de um jeito de pegar esse negócio, fazer a transformação e colocar. E é óbvio que as pessoas não fazem isso na mão, né? O cara não vai lá na mão e constrói o objeto. Então, tem uma noção, um conceito? Vou pular essa parte. A ideia básica é a ideia básica é o seguinte. Há muito tempo, quando se usava um negócio chamado RPC, que é quando você fazia a chamada de um método remoto, né? Tinha uma ideia de que eu chamava o método como se ele estivesse localmente. Tá certo? Aí, ele pegava essa chamada, transformava numa mensagem, botava na rede, chamava o método. Lá, ele destransformava essa mensagem no objeto. O método fazia o que eu queria, transformava de novo a mensagem e voltava. Então, esse método que eu vou mostrar agora, ele usa um negócio chamado STUB, que vai se comportar como uma espécie de proxy. Isso aqui é como funciona. Então, basicamente, imagine que você é um componente, certo? E você quer chamar o negócio pelo barramento. Ao invés de você, você pensa que está mandando, está chamando o método, está mandando um objeto DTO localmente, certo? Aí, o STUB transforma isso em JSON ou em XML, em qualquer coisa, e joga na rede, no barramento da rede. Aí, esse objeto vai para o destino, e lá no destino você tem um cara chamado Skeleton. O que o Skeleton faz? Ele faz o contrário, ele pega o XML, o JSON, o XML, e converte de volta na representação interna, que pode ser até uma outra linguagem. Isso é o bom de usar JSON ou XML, e pode ser um componente feito em outra linguagem. E aí, também é uma mistura um pouco de serviços, micro-serviços, serviços, com componentes. Aí, o cara vai lá e recebe a chamada, certo? Aí, ele processa, faz o que ele tem que fazer, e devolve o resultado. Aí, o Skeleton faz o quê? Ao contrário, agora. Transforma esse negócio em uma mensagem, certo? Taca de volta no barramento. O barramento devolve para esse cara aqui, que vai receber a resposta, e esse cara vai desfazer, e vai receber a resposta. O bacana é que cada lado pensa que está sempre mandando uma mensagem para o processo local, está certo? Mas, na prática, tem uma infra embaixo, que faz a serenização, joga, devolve. Então, quando você faz o programa, você não se preocupa, geralmente, com esse negócio. Ah, eu vou fazer XML, eu vou fazer JSON. Quem se preocupa com isso é o barramento. Isso é esses stubs aí, tá? Aí, tem várias linguagens, vários padrões, tá? Tem formas... Estou pulando aqui umas coisas, mas tem vários padrões que fazem essas coisas automaticamente. Eu só estava vendo se tinha mais... Tem vários padrões que fazem isso. Você tem a ideia de componentes distribuídos que tem live service por cima. Então, você consegue fazer isso automaticamente. Tem serviços, a gente vai mostrar no laboratório um serviço assim, que você especifica como você quer a sua interface, e ele já monta para você o stub e o esqueleto. Ele já monta para você o DTO e o formato da mensagem que você quer. Ele já faz tudo para você. Você só faz o componente local que pega o objeto, devolve o objeto, assim por diante. Tá bom? Bom, vamos liberar vocês agora para um coffee, e depois a gente vai para o lado.